O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Pouco tempo ainda, e já não me vereis. E outra vez pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si, O que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo, e não me vereis. E outra vez pouco tempo, e me vereis de novo. E eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então, disse-lhes, Estais discutindo entre vós, Porque eu disse, Pouco tempo, e já não me vereis. E outra vez pouco tempo, e me vereis. Em verdade, em verdade vos digo. Vós chorareis, e vos lamentareis. Mas o mundo se alegrará. Vós ficareis triste, Mas a vossa tristeza Se transformará Em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, sim. Como eu falava para vocês no início desta celebração, Que hoje, liturgicamente, por exemplo, lá na Europa, Se celebra a solenidade da ascensão de Jesus aos céus. Hoje é o dia que ele sobe ao céu. Mas aqui no Brasil, Para que nós pudéssemos participar dessa solenidade, Os bispos, junto com a Santa Sé, Achou melhor transferir para o domingo. Então, no próximo domingo, Nós celebraremos a ascensão De nosso Senhor Jesus Cristo. E vocês veem que, Esse capítulo 16, Embora ele tenha acontecido Ali no cenáculo, Antes de Jesus morrer. Então, Ali acontece a Instituição da Eucaristia, A instituição do sacerdócio, Naquela quinta-feira santa, E no dia seguinte, Jesus morre. Então, Jesus está ali naquele clima de despedida, Dizendo para eles, Olha, estou indo embora, Eu vou morrer. Mas, transferindo para esse tempo pascal, Porque Jesus agora, Ele já ressuscitou, E ele está ainda aqui, Junto com os apóstolos, Dando as últimas instruções, Para depois ele voltar para a casa do pai. Então, nós vamos, Vou colocar nesse clima de despedida, Não da sua morte, Mas a despedida do seu retorno para a casa do pai. E é muito bonito o que Jesus está dizendo para eles, Olha, pouco tempo ainda e já não me vereis. Ele está indo. Os apóstolos estavam acostumados com aquela convivência com Jesus. Primeiro, aqueles três anos que ele viveu antes da sua morte, E esses cinquenta dias que ele fica com eles depois da ressurreição. Então, agora imagine, A tristeza que realmente está no coração dos apóstolos. Ele vai subir. Mas vocês percebam que Eles não estão entendendo o que Jesus está querendo dizer. Mas Jesus reafirma de novo. Pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. Aqui nós precisamos entender que Jesus está declarando Para os apóstolos que eles se salvarão. Eles o verão de novo. Já não mais neste mundo, mas na eternidade. No céu. Eles o verão Jesus para sempre. Conviverão com Jesus. Depois de eles cumprirem toda a missão. Então, eu vou ler de novo. Pouco tempo ainda. E já não me vereis. Nós estamos, nós agora aqui, né? Nós estamos nesse tempo em que Nós enxergamos Jesus pela fé. Nós o enxergamos pelo véu da Eucaristia. Mas vê-lo Como ele é realmente Esses olhos da carne nossa não vê. Nós não veremos. E agora Jesus está dizendo assim Que nesse tempo Nós precisaremos lutar muito pela nossa salvação Para que um dia nós possamos Vê-lo também. E viver com ele. Então, agora nesse tempo Nesse tempo que Deus nos dá Que nós estamos aqui Nessa luta contínua Que para nós Porque o tempo presente Ele é muito pouco Em relação ao tempo futuro A eternidade é por toda a eternidade Então, aqui é pouco tempo Então, por pouco tempo Nós não vemos ainda Nós o vemos pela fé Mas nós o veremos E outra vez Pouco tempo E me vereis de novo A nossa alma Ela suspira por isso É interessante que Os santos padres diziam Que o nosso corpo É a prisão da nossa alma Ela O corpo aprisiona A nossa alma Ela quer ir Para o céu Existe até uma definição de alma Que eu vejo Que é muito bonita Que é assim A alma É o que em nós Suspira por Deus E aspira A posse Das coisas eternas Isso é a nossa alma Mas o nosso corpo Ele mantém Entre aspas Nos mantém cativo Nesse mundo Mas nós queremos Ver Deus A minha alma Suspira por vós Oh meu Deus Isso diz o Salmo Nós somos desejosos Por isso que Jesus Está dizendo aqui Pouco tempo Vocês me verão De novo E esse é o desejo Da nossa alma Interessante Hoje Lembrando A memória De Nossa Senhora De Fátima Quem já assistiu Aquele filme Primeiro De Nossa Senhora De Fátima Tem uma parte Ali do filme Que Francisco Ele está tocando A flauta dele Ali com Jacinta Jacinta Sempre ali dançando Enquanto ele toca Aí de repente Ele para de tocar E ele vai Em direção De um De um garotinho Que está sentado Com um pássaro Na mão Aí ele diz assim Solte esse pássaro O menino diz assim Não Aí ele diz assim Então eu vou te dar Um cent Ou três cent Não sei Aí o menino dá Aí ele dá para o menino Aí ele pega o pássaro E vai andando Com o pássaro Na mão Aí chega lá na frente Ele solta Aí ele diz assim Tome cuidado Para não te pegarem Novamente Porque a natureza Do pássaro É voar Tem gente aí Que coloca o pássaro Na gaiola E vê o pássaro Cantando Aí acha bonito O pássaro cantar Mas o pássaro Está cantando De tristeza Não é um canto De alegria Porque não é próprio Do pássaro Viver preso É próprio Do pássaro Voar livremente Aí ele diz assim Vá Mas tome cuidado Para não te prenderem De novo A nossa alma A natureza Da nossa alma É contemplar A face de Deus É ver Deus Esse mundo Nos prende A nossa alma Quer ver Quer contemplar Quer estar Quer participar Da natureza divina Quer ficar lá Com ele Mas o mundo Com as suas Concupiscências Com os seus pecados Nos aprisiona Porque o nosso corpo Quer isso O nosso corpo Quer o prazer O nosso corpo Quer viver aqui Mas a nossa alma Quer ir pra lá Ela é desejosa De contemplar A face De Deus E aí nós vamos Compreender A aparição De Nossa Senhora Aos pastorinhos Rezem Pela conversão Dos pecadores Porque os pecadores Estão aprisionados O demônio Aprisionou Os pecadores Não querem Saber de Deus Eles querem Viver essa vida Fútil Que o mundo Oferece Reze Para que haja A mudança No coração Deles Para que eles Possam voar E ir ao encontro De Deus E contemplar A face De Deus Porque A alma Foi criada Nós fomos Criados Para isso Para ver Deus Para estar Com Deus E aí ela pede Só há uma forma É oração E muito sacrifício Que quando Uma pessoa Ela está aprisionada Nesse mundo Ela não consegue Enxergar Deus Ela não consegue Ver em Deus A alegria Maior A satisfação Maior Para ela Ela é enganada Por Satanás Satanás A engana Mostrando que Que esse mundo É bom É maravilhoso Então Prazer Alegria Vamos viver Nesse mundo Vamos fazer Tudo que nós Precisamos fazer Até enquanto É tempo Porque a nossa vida É curta E depois E depois E depois não vai ter Mais nada Mas se não houver Uma abertura De coração Para que a pessoa Possa entender Que Não é isso É muito mais Do que isso Existe um lugar Melhor Que Deus Quer Para nós E aí Quando Ela tem Aquele diálogo Bonito Ali com a Lúcia De onde é Que a senhora É Eu sou do céu Uma das partes Mais bonitas Que eu Vejo Nessa aparição De Nossa Senhora De Fátima A senhora É de onde? Que mulher Linda É mais brilhante Do que o céu Do que o sol Eles diziam A senhora É de onde? Eu sou do céu Então Se ela É do céu Então Lúcia Também Desejava O céu Então Ela pergunta Eu irei Para o céu Aí Nossa Senhora Disse Você vai Olha Essa certeza Eu estou aqui Eu estou lutando Eu não tenho certeza Se eu vou Eu estou lutando A minha alma Suspira pelo céu Suspira Suspira pela eternidade Sim Eu fico entusiasmado Com essa palavra De Jesus aqui Pouco tempo ainda E já não me vereis E outra vez Pouco tempo E me vereis de novo Isso Eu quero vê-lo Mas não sei Se eu vou chegar lá Porque esse mundo Me atrai E eu tenho que lutar Contra esse mundo Eu tenho que lutar Contra as coisas Que esse mundo Esse mundo Como eu sempre falo Para vocês É o mundo Que se opõe a Deus Não é o mundo Enquanto criação de Deus Mas esse mundo Que se opõe a Deus Ele me atrai também E se eu Vacilar Já era Mas eu não sei Se eu irei Mas que eu quero ir Eu quero Então Eu luto Então para mim Existe isso Eu não sei se eu vou Mas eu quero ir Mas Nossa Senhora Dá certeza Para ela Você vai Imagina Que coisa maravilhosa E ela pergunta Em luz E Jacinta Também ela vai E o Francisco Também Mas ele tem que rezar muito Viu Ele tem que rezar muito Mas ele vai também Mas ele precisa rezar E aí pergunta Não é das outras Da menina lá Que se ela ia também Ela também Se ela estava no céu Sim Mas a outra estaria no purgatório Então ofereça sacrifícios Por ela Que está no purgatório Para ela sair do purgatório E entrar na eternidade Entrar no céu Melhor dizendo Que na eternidade Ela já estaria Para entrar no céu Reze muitos sacrifícios Faça muitas orações E sacrifícios Por ela Para que ela possa também Sair Dessa Situação Porque o purgatório É assim A pessoa está Próxima de entrar Mas não pode Entrar ainda Porque Aqueles pecados Veniais Impedem De entrar Então elas Não podem fazer Mais nada Por si Nós é que iremos Fazer por elas Então as nossas orações Os nossos sacrifícios Para que elas possam Contemplar A face de Deus E depois Que se tornar santa Por entrar na eternidade Entrar no céu Elas passam A rezar por nós Passam A se tornar Intercessores Intercessoras Nossos Porque entrou Porque viveu Uma vida Agradável A Deus Mas não viveu Completamente Por isso Aqueles pecados Veniais As levou Para lá Mas também Tem aquelas Que Por lamento Elas viram Os três Elas vão Elas vão Ficar sofrendo Aí Jacinta Diz Que pena Ou seja Não souberam Aproveitar O tempo Que Deus Havia Dado Para essas Pessoas Aqui nesse mundo Não aproveitaram O tempo Em Deus E agora Estão lá no inferno E de lá Não vão sair mais Ela Que pena Lúcia Aí vem O conforto Dela Nós iremos Para o céu Olha Ou seja Elas dizendo Nós não iremos Sofrer como elas Mas vamos Rezar Vamos pedir A Deus A graça Vamos pedir A Nossa Senhora Que aquela Aqueles que Estão aí Se salvem Também E possam ir Para a felicidade Eterna Essa É a mensagem Principal De De Fátima De Nossa Senhora De Fátima E por fim O coração Imaculado Da Virgem Maria Irá triunfar Irá triunfar Como? Porque Satanás Ele quer triunfar Mas ele não vai triunfar Mas é lamentável Meus irmãos Que Ele venceu Na vida de muitos Porque muitos Estão sendo Atormentados Do inferno Porém Inimizade Entre ti E a mulher Ela te esmagará A cabeça Para alguns Não Para outros Sim E o que é que Resta para nós Meus irmãos Se não isso Levemos Essa vida Santa Que Deus Tanto nos Pede A nossa alma Suspira Por Deus Vamos tirar Da nossa Vida Aquilo que Não Presta Primeiro Vamos tirar Da nossa vida O que não O que não Presta Será que tem Coisas Na nossa vida Que não Prestam Que desagrada A Deus E que coloca Ali Em Numa situação Difícil Da nossa Salvação Então Vamos tirar Vamos pedir A Deus A graça Vamos pedir A nossa senhora Que ela Interceda Por nós Por isso Mas tem que haver Também Vontade Nossa Nós precisaremos Ter essa vontade Criar essa vontade Esse desejo E aí Meus irmãos Aproveitemos Para rezar Pelos nossos Porque muitas vezes Nós olhamos Para os nossos Não é questão De julgamento Não É que nós Vemos que os nossos Não estão nem aí E que os nossos Necessitam Das nossas Orações Dos nossos Sacrifícios Para que verdadeiramente Eles possam Possam Acontecer Aquele Clique Que eles possam Dizer Meu Deus O que eu estou Fazendo da minha vida E possam Retornar E viver A vida Em Deus Porque Pouco Tempo Ainda E já Não Me vereis E outra Vez Pouco Tempo E me Vereis De novo Eu sempre Peço A Deus Que no dia Que ele me levar Os discursos E os E os sermões Que farão Ali para aquele corpo Do tal padre José Augusto Que a alma já foi E já foi Julgada Que realmente Aquele discurso Seja Conveniente Ou conivente Com aquilo Que realmente Já tenha Acontecido Comigo O lar Porque é bonito Aqueles discursos Diante da pessoa Que morre Né Fez muitas Coisas Fez Muita caridade Fez isso E fez aquilo E não sei o que E blá 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 E blá 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 Mas A vida Não foi boa Não Tem gente que pensa Que só por causa De uma caridade Que fez Está salvo O inferno Está cheio De pessoas Que praticaram A caridade Praticava a caridade Mas vivia Uma vida errada Tanto que A caridade Meus irmãos Fazer o bem Ao outro É próprio Da natureza Do homem Ai do homem Eu não preciso Ser de Deus Para fazer O bem Para o outro Não Imagina Seria Muito cruel Uma pessoa Realmente Estar precisando 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 De mim E eu Independente De vida Com Deus Ou não Eu passar E nem querer saber É muita crueldade É aquela parábola Lá do Lázaro E do Rico Que ele fazia Aquelas festas Maravilhosas O cara ficava ali O Lázaro Ficava na porta Da casa dele Pedido Alguma coisa Ele não dava nada Ainda jogava comida No lixo Porque sobrava Festa Sobra muita comida Isso é muita maldade É muita crueldade Isso aí não é nem uma pessoa É um animal Tem muita gente Que não é de Deus E faz caridade Mas a caridade Ela salva Quando nós fazemos Por amor A Jesus Cristo Essa caridade Essa caridade É que salva A caridade Ela salva Quando eu amo A Deus Eu amo Jesus Eu procuro Ser de Deus Eu procuro Ser santo E diante dessa santidade Aí vem o amor Ao próximo E por amor A Jesus Eu pratico O bem Não é só porque Eu faço caridade Hoje houve Determinados discursos Por aí Ele se salvou Porque praticou A caridade Não ia na missa Não pedia perdão A Deus Não frequentava Os sacramentos Mas só porque Praticou a caridade Ah, então Eu vou viver assim A partir de hoje Eu vou viver Praticando caridade E pecando Saindo com as mulheres Aí E depois eu pratico A caridade Aí depois vai dizer Não, mas ele praticava A caridade Mas e o pecado Que cometeu Ninguém viu Ninguém quer enxergar Madre Teresa De Calcutá Ela praticava A caridade Sim Mas por amor A Cristo Era uma mulher De Deus Adorava A Deus Buscava Os sacramentos Levava Uma vida Santa E praticava A caridade Era católica De verdade Isso sim São João De Deus De Deus Também Ele praticava A caridade Mas era um homem De Deus Até o nome Já diz São João De Deus Os camilianos São Camilo De Leles Visitava Assim Os hospitais Cuidava Dos enfermos Até Fundou Uma congregação Dos enfermos Onde praticava Então ele praticava A caridade Mas era um homem De Deus Rezava Evitava O pecado Levava Uma vida Santa Mesmo O pecado Entrava Ele não permitia Que o pecado Entrava E quando o pecado Entrava Ele se confessava Isso sim É caridade Santa Essa é a caridade Que leva ao céu Agora qualquer caridade Que faz Já está salvo Não nos enganemos Levemos Uma vida Santa E rezemos Pela conversão Dos pecadores E se vocês Não tiverem E não encontrarem Nenhum Olha para mim E reza Ofereça Muitos sacrifícios Por mim Se você não encontrar Nenhum pecador Para rezar Para ver se realmente No dia que eu morrer E aqui eu vou terminar O discurso Seja Aquele discurso Certo Ele está no céu Ele está no céu E realmente Eu estarei lá Porque tem discursos Por aí Que está no céu Não está não Meus irmãos Não está não Não sobreusada A oportunidade Que Deus nos dê A graça De levarmos Uma vida Santa Que no dia De hoje Onde Nossa Senhora Ela vem Do céu Para dizer assim Rezem pelos pecadores Porque muitos Estão indo para o inferno Rezem pela conversa Dos pecadores Mas rezem também Por aqueles Que estão no purgatório Rezem Rezem E façam Sacrifício Que hoje Nós Tomemos Mais consciência Disso E possamos Fazer O que Nossa Senhora Pediu Que na verdade Foi o que Nosso Senhor Já havia Pedido Ó Virgem Santíssima Não permitais Que eu viva E nem morra Em pecado mortal Em pecado mortal Eu não hei De morrer Porque a Virgem Santíssima Há de me valer Valei-me Virgem Santíssima Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja Jesus Cristo E a Nossa Mãe Maria Santíssima Tchau 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 Tchau